O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, A que eu temerei, a que eu temerei, o Senhor é a força da minha vida, A que eu temerei, a que eu temerei, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, A que eu temerei, a que eu temerei, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A que eu temerei, a que eu temerei, o Senhor é a minha salvação. A que eu temerei, a que eu temerei, a que eu temerei, a que eu temerei, Amém. 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 Amém.